Olha que palavra maravilhosa, né? O Senhor, Ele fala sobre a parábola do filho pródigo, o filho perdido. E quantas almas aí fora estão perdidas? Quantas vidas aí fora estão perdidas? Familiares nossos que precisam ouvir uma palavra de esperança, que estão cansados de ser iludidos, de apanhar, de sofrer, de estar na mão das garras de satanás. E quantos querem uma ajuda? Querem a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amigo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Criador, um Deus verdadeiro, que não quer nada em troca, só a dependência, a gratidão e confiar que Ele vai levar para o caminho da verdadeira felicidade, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E olha, a gente quer falar sobre esse filho mais velho, que é um filho que guardava os mandamentos do seu Pai. Não se corrompia. Era rígido em obedecer os mandamentos do seu Pai. Ele não se desviava nem o momento dos ensinamentos do Pai. E ele se indignou-se com o seu irmão que voltou. E o Pai fez uma festa. Como os sacerdotes com Jesus, os mestres, chegaram porque Jesus bebe e está no meio dos pecadores. Anda no meio do povo dos pecadores. Anda nos pecadores. E Jesus, sabendo os seus pensamentos, falou, o médico vem para quem está doente. E eu vim não para vocês que rotam a santidade. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Que clama por mim e clama por ajuda, por resposta. Que está sofrendo e ao mal fazendo essa família, essa pessoa, sofrer. E quantos estão assim dentro da igreja? Rota a santidade. Se separa da aparência do mal. Não quer pecar? Guarda os dez mandamentos. Guarda os mandamentos, mas esquece de levar o amor. Porque Jesus resumiu os dez mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração. Entendimento. Força. Gratidão. Ser. Botar ele em primeiro lugar. Em segundo o mandamento dos dez. Resumido. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não avança. Se a gente não prega lá fora. Se a gente não visita nas casas doente. Se a gente não vai no meio das prostitutas. No meio daqueles que estão perdidos. Nesse frio. Passando frio. Necessidade. Se não levamos o evangelho. Se não ganhamos alma. Se não fazemos discípulo. Se não pregamos a palavra. A esperança. Não estamos obedecendo ao Senhor. A gente quer mostrar tanta santidade. Que entra um pecador. Batemos sem dó, sem piedade. Batemos na ovelha dentro da igreja. Sem dó e sem piedade. Batemos. Cobramos. Exigimos. Exigimos. Exigimos respeito. Exigimos honra. Exigimos o que? A lã das ovelhas. E esquecemos que a noiva é de Cristo. E como estamos cuidando da noiva de Cristo. E como estamos preparando a noiva de Cristo. Porque a ordem Jesus falou aí. De fazer e de. É ganhar. Fazer discípulo. E depois enviar. Aí está essa palhaçada que está. O óleo descendo na cabeça de qualquer um. Pessoas despreparadas. Pessoas bipolar. Pessoas que exigem o que? Honra. Exigem respeito. Mas para respeitar tem que sacrificar. Para respeitar tem que se doar. Para respeitar tem que ceder a tua vida. E viver o seu chamado. E se doar pelas almas e pelas vidas perdidas que estão aí fora. É ganhar vidas. É tirar o carrapicho. Curar das feridas. Não é um nome. Não é uma carteirinha. Não é porque eu guardo os dez mandamentos. É porque eu obedeço o meu Senhor. Que veio como humilde na terra. Para os perdidos, caídos, oprimidos. As ovelhas perdidas do Pai. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito para resgatar as almas? A gente tem feito sabe o quê? Quando Deus levanta um bate o ciúme. Bate o ciúme. O que bateu nele foi o ciúme. Porque o pai estava fazendo festa. E o pai falou. Meu filho, tudo que é meu é seu. Vocês já herderam, mas esse teu irmão estava perdido. A gente está pronto sempre para chorar com quem chora. Mas nunca está pronto, sabe para quê? Para se alegrar com quem se alegra. Quem volta para Jesus. Quem entrega para Jesus e quem está crescendo. Sabe o que a gente fala? Quando Deus começa a usar alguém. Como Paulo. A gente começa a falar. Olha, está no pecado, está no erro. Tenta apontar. Tenta criticar. A maior dificuldade de Paulo foi ser reconhecido no seu ministério. Porque não era conhecido a unção que havia sobre a vida dele. Deus usa os loucos para confundir os que não são. Deus levanta aqueles que ninguém dá nada para se misturar e fora. Deus, ele não quer sacrifício. Ele quer a obediência à palavra dele. Ele não quer a sua roupa. Ele não quer você o quê? Aqui preso todos os dias dentro de um templo. Preso. Não vivendo o mandamento do Senhor lá fora. Quantas pessoas que teve tanta doutrina de roupa, isso, aquilo, outro. Não pararam no meio do caminho. Não continuaram no meio do caminho. Pararam no meio do caminho. Não duraram muito tempo. E quantas vezes, por esse meu jeito simples, falaram, pastor, irmão, você não vai durar muito tempo. Você não está em santidade, você não está isso, você não está aquilo. Não, você tem que botar essa roupa, tem que estar desse jeito, tem que estar desse jeito e tem que ser assim. E quantas vezes essas pessoas não estão mais no evangelho, abandonaram, estão na cachaça, estão na bebida. Pessoas que não estão mais firmes no Senhor. O que vai mostrar que você é de Deus, não é a roupa, não é a igreja, não é a santidade. O que vai mostrar que você é um homem e uma mulher de Deus, é o tempo de o quê? Aguentar as lutas, as pedradas, as perseguições, as calúnias, as humilhações. E pode cair mil de um lado. Daí o Salmo 90, o KF, mil pode cair de um lado, dez mil a minha direita, mas não serei atingido, porque eu sei quem me chamou. Não foi o homem. Não foi fulano, não foi ciclano. Quantos estão decepcionados por causa de igreja? Quantas decepções eu tive por causa de igreja e por causa de homem? Mas quem me chamou não foi o homem, foi Deus. Eu não vou parar por causa do homem. Eu vou continuar, porque eu sei de onde Deus me tirou e o que Ele tem na minha vida, no meu chamado, no meu propósito. E vou continuar perseverando, avançando, alcançando vidas, pregando a verdade, formando discípulos e levando o evangelho da salvação. Sem olhar para os irmãos, sem olhar para o ministério de ninguém, sem criticar ninguém, mas continuar no propósito do sem? Senhor. Deus, Ele levanta, a seara é dEle. Poucos são trabalhadores, é Ele que levanta trabalhadores para a seara dEle. Pessoas que não param igreja nenhuma. Porque chega na igreja, daqui a pouco começa a olhar o defeito daqui, dali, daquilo outro. A arca da aliança tinha todo tipo de defeito, todo tipo de animais, mas era a arca da salvação. Aqui não é lugar para estar perfeito, aqui é o hospital, e o hospital tem todo tipo de doença. Todo tipo de enfermidade. Aí a gente tenta demonstrar tanta santidade, que não vai parar em igreja nenhuma. Aí eu ouço aquela palavra, estou orando em casa, pastor. Estou orando em casa, estou orando em casa. Fica ali, ó, santo. E aí quando vê a coisa, abre o seu próprio ministério. Porque é muito santo. Então, pessoas que estão sendo, ah, sim, igual esse homem. Guarda tanta lei de Moisés, que esquece que Jesus veio. Crucifica Jesus. Jesus falou que tem perdão contra ele e contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não tem. E quando a gente critica a manifestação do Senhor, a obra do Espírito Santo, a gente está pecando. A gente está pecando, então a gente tem que parar de botar defeito e olhar para a trave dos nossos olhos. Não parar de olhar para o defeito de todo mundo. Olhar o defeito de todo mundo é fácil. Mas e olhar o meu defeito? Olhar o quanto eu estou sendo hipócrita. O quanto eu estou sendo orgulhoso e invejoso. O quanto o tempo está passando e eu não estou avançando e não estou crescendo. E pessoas que entraram ontem na igreja, está avançando, está crescendo, está se tornando doutor, está entrando para o governo. Quer ver? Jesus falou, por causa das vossas durezas, dos vossos corações, não aceitaste a minha palavra. Não aceitaste a minha palavra. Então, eu e você precisamos entender. Ser guiado pelo Senhor na nossa vida. Amém? Parar de ser religiosos. Tudo é pecado, tudo é demônio, tudo é demônio. Não, é eu, é você, que é o demônio. Que é homem e pessoas perversas. O demônio, às vezes, ele se surpreende com o homem. Porque o homem é pior do que o demônio. O homem é mau, perverso. O demônio, às vezes, não precisa nem falar na mente. O homem já dá ideia para o demônio. Fala, rapaz, isso aí eu nem sabia. Você fez o que eu queria nem fazer. Então, o homem é perverso. O homem é maligno. O homem, por poder, acha que está agradando até Deus. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou pastor. Vocês têm que me respeitar. Miserável. A soberba. A Bíblia diz que é soberba o orgulho. Achar que é melhor do que todo mundo. Só eu sou o melhor. A minha igreja é o melhor. Isso, aquilo, outro. Não, meu querido. A igreja é do Senhor. E tem pessoas melhores do que eu. Por isso que eu gosto de aprender. Aprender. Aprender nessa caminhada missionária. Quantas experiências aprendi com profetas. Com pastores. Com homens e mulheres de Deus. Aprendi experiências. Aquilo que não era. Aquilo que não era para aprender. Eu jogava fora. Eu descartava. Mas aprendi muitas coisas boas na obra de Deus. Hoje eu faço o que faço. Não foi por causa de uma doutrina que eu aprendi no passado. Mas foi por quê? Porque eu deixei o Senhor trabalhar no meu coração. Deixei Ele me libertar de toda a dureza do meu coração. De todo o meu velho homem. Tirar. A luta. Quando o Senhor tira o povo do Egito e leva para o deserto. Humilha. Passa na prova. Perseguições. O que passou? Foi para ver se eles mesmos queriam servir ao Senhor. Às vezes a humilhação não vem do homem. Não vem do inimigo. Vem Deus provando. É Deus moldando o nosso caráter. Tirando as coisas do mundo. Queremos vir para a igreja? Com o mundo. Com as coisas do mundo. Estamos no pecado e estamos julgando as pessoas. Estamos perdendo a salvação. E estamos levando outras pessoas à morte. Como o profeta velho. Matando o profeta novo. Então que eu e você podemos nessa noite. Se alegrar com aqueles que estão. Voltando para Jesus. Vindo para Jesus. Querendo conhecer a palavra. Se alegrar. Que fomos chamados para ser a diferença nessa terra. E para ir lá fora. Onde tem pessoas perdidas. Onde tem pessoas com depressão. Que não conseguem vir para a igreja. Pessoas dentro do teu trabalho. Que precisam de uma palavra. Ou na hora do almoço. Um abraço. Uma palavra de amor. E uma palavra de bênção. Que Deus possa te abençoar. Tem pessoas carentes. Tem pessoas depressivas. Tem pessoas chorando. E a gente não entende. Entre uma pessoa aqui. Ou que está dentro da igreja. A gente manda ela para o inferno. No caso de uma palavra dura. Salomão quando pede ao Senhor. Senhor. Eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Eu não quero nada que o Senhor falou não. Pede o que quiser. Eu não quero dinheiro. Prosperidade não. Eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. O que falta do homem. É sabedoria. Para fazer a obra de Deus. Para ser usado como Deus quer. Para curar as feridas com mansidão. Herdarão aí nos céus manso. Mas tem mais contender. Pessoas que correm uma confusão. Mulheres que não respeitam. Mulheres que passam à frente do marido. E etc. Que falam alto. Que não concordam. Isso, aquilo, outro. Fala do pastor. E por isso que está essa palhaçada. E a igreja não avança. A igreja não cresce. E o inferno. É mais organizado. E o inferno. Está ganhando território. Por quê? Porque a gente estamos. Na carne. Na vaidade. Estamos. Na obra. Dos planos. Do inimigo na nossa vida. Então que a gente possa. Entender. O que é o evangelho de verdade. E podemos entender. Que almas aí fora. Precisa de mim. De você. E quando elas se arrepender. A gente se alegrar. E dedicar. Nossa força. Nossa. Tudo que a gente aprendeu. Para com amor ensinar. E orientar o caminho que eles devem andar. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Amém? Amém?